DBM em 5, 4, 3, 2, 1 Putz, na pressa esqueci de botar a Bladestorm aqui É bom pra crivar aqui Tchau . . . Pode trocar quando quiser Oh galera! Tem dano ai na HIDE, taca ai Olha o cogumelo azul, stack no azul Não falei para o healer, você pode destacar Healer, você dá um call aí, que eu não sei não Interrompe, interrompe Próximo é meu, hein Está usando chegador Olha, no azul, stack no azul agora, pode levar o boss para o azul Olha o boss para o azul Fechei, hein Olha os atingadores, tem massa toda Anca Beira, levanta o tex Não tem, não tem não Bom, mas... Levanta o Beira aí, galera Tem que movimentar mais rápido aí, viu, cara Para aí, para... Aí, ó A gente tem que focar em matar os... 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 Olha o cogumelo aí, hein Apesar de cooldown aí, ó Só o cogumelo Olha, não é assim que funciona, velho Olha, cooldown no top player Agora? Todo mundo dando caveira, galera Interrompe, interrompe, interrompe Próximo de eu interrompe Tá na cabeça, não Eu quero cair, hein Puxa aí Interrompe alguém Próximo de eu interrompe É a próxima, né É a próxima Puxa, quase caí na frente Filho do... Mano, meu voo tá fechando do nada Não tô entendendo Puxa os foros, ó Vê se ele usa aí, velho Defensivo, pedra de lock Se não deixa eu morrer, galera Puxa só Puxa só Agno azul Tem um azul Tem um azul Agno azul Agno azul Teste qualitado um pouquinho aí, meu? Deixa eu acabar a raid aqui, pra facilizar Pô, fica com um boss parada aí, galera Mande fungos Mato fungos aí, rap... Tô atrapando Não heal esse verde ainda não Só não deixa eu morrer Webhast do tech pode dar viu Não sei não, uns quase segundos Wraith, tank Olha o verde Pedruj log, stack no verde Vai cair, pedra de gelo Ah, uma aze Um, outro Interrompe ele Bate no DD, todo mundo no DD Function Interrompe Próximo Joe corto Interrompe Interrompe Próximo Joe interrompe Limpa o fungos em volta do verde que nasceu aqui Isso Vai poder stackar lá Vai, vai, stack no verde, stack no verde, stack no verde, stack no verde CD defensivo, pedra de lock Pia no tank e GG Fui no pé do bode Tá apontando o pesado dele Resta azul, resta azul, resta azul Levanta o azul Ativa o azul galera Três 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 Doe Doe Pouco Amor , o